Eu sou Maria DJ, pode me esclachar, pode falar o que quiser, eu gosto é mesmo do DJ Quem é o bravo aí? Só gosto dos brabos, só gosto dos brabos, com eles enlouqueço, com eles eu me acabo Só gosto dos brabos, só gosto dos brabos, no colo do DJ neguinho eu me acabo Senta no colo do DJ No colo do DJ neguinho eu me acabo Só gosto dos brabos, só gosto dos brabos, com eles enlouqueço, com eles eu me acabo Só gosto dos brabos, só gosto dos brabos, no colo do DJ neguinho eu me acabo No colo do DJ neguinho eu me acabo Senta no colo do DJ neguinho eu me acabo No colo do DJ neguinho eu me acabo